É no bega, é no beco, que ela se revela E novinha se prepara, vou esfolar sua pereira Na 17, vem pagando um boquete no Pantanal Vem chupando meu pão Na Dizetelma, vem esfregando a pereira Aê, comida do fluxo, solta a putaria No doze do Singa, joga com suas amigas no doze do Singa Te deixo molhada, te levo ao delírio Te deixo molhada, te levo ao delírio Vou fazer tu gozar, com a língua no seu grelinho Vou fazer tu gozar, com a língua no seu grelinho Vou fazer tu gozar, com a língua no seu grelinho Vou fazer tu gozar, com a língua no seu grelinho Vou fazer tu gozar, com a língua no seu grelinho Vou fazer tu gozar, com a língua no seu grelinho É o menor, das bravas, né? Na Dizetelma, vem esfregando a pereira Joga com suas amigas no doze do Singa Joga com suas amigas no doze do Singa Joga com suas amigas no doze do Singa Te deixo molhada, te levo ao delírio Vou fazer tu gozar, com a língua no seu grelinho Vou fazer tu gozar Foi com a língua no seu grelhinho Vou fazer tu gozar Foi com a língua no seu grelhinho Vou fazer tu gozar Foi com a língua no seu grelhinho Vou fazer tu gozar Foi com a língua no seu grelhinho Vou fazer tu gozar Foi com a língua no seu grelhinho Legenda por Sônia Ruberti